Queridos amigos e irmãos, A solenidade da ascensão de Jesus que celebramos neste domingo Sugere que no final do caminho percorrido no amor e na doação Está a vida definitiva, a comunhão com Deus Sugere também que Jesus nos deixou testemunho E que somos nós, seus seguidores, Que devemos continuar a realizar o projeto libertador de Deus Para os homens e para o mundo No evangelho deste domingo, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos Ajuda-os a vencer a desilusão e o comodismo E envia-os em missão como testemunhas do projeto de salvação de Deus De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos E através deles a oferecer aos homens a vida nova e definitiva A passagem do Evangelho de Marcos capítulo 16 versículos de 15 a 20 Proclamada neste domingo Consta de três cenas Jesus ressuscitado define a missão dos discípulos Jesus parte ao encontro do Pai E os discípulos partem ao encontro do mundo Para concretizar a missão que Jesus lhes confiou Jesus foi ao encontro do Pai Depois de uma vida gasta ao serviço do reino Deixou aos seus discípulos a missão de anunciar o reino E de torná-lo uma proposta capaz de renovar e de transformar o mundo Celebrar a ascensão de Jesus significa, antes de tudo Tomar consciência da missão que foi confiada aos discípulos E sentir-se responsável pela presença do reino na vida dos homens Eu pergunto, estou consciente de que a igreja Isto é a comunidade dos discípulos de Jesus A que eu pertenço também É hoje a presença libertadora e salvadora de Jesus no meio dos homens? Como é que eu procuro testemunhar o reino na minha vida de todos os dias Em casa, no trabalho, na escola, na paróquia, na comunidade religiosa onde eu estiver A missão que Jesus confiou aos discípulos é uma missão universal As fronteiras, as raças, a diversidade de cultura Não podem ser obstáculos para a presença da proposta libertadora de Jesus no mundo Eu tenho consciência de que a missão que foi confiada aos discípulos É uma missão universal Tenho consciência de que Jesus me envia a todos os homens Sem distinção de raças, de etnias, de diferenças religiosas e sociais Ou econômicas E anunciar-lhes a libertação, a salvação e a vida definitiva Eu tenho consciência de que sou responsável pela vida Pela felicidade Pela liberdade de todos os meus irmãos Mesmo que eles habitem no outro lado do mundo Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, aprender os ensinamentos de Jesus A partir das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida por amor É claro que o mundo, no começo deste terceiro milênio Apresenta todos os dias desafios novos Mas os discípulos, formados na escola de Jesus São convidados a ler os desafios que hoje o mundo coloca À luz dos ensinamentos de Jesus Por isso, preocupo-me em conhecer bem os ensinamentos de Jesus E aplicá-los à vida de todos os dias No dia em que fui batizado, comprometi-me com Jesus E vinculei-me com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo A minha vida tem sido coerente com este compromisso? É um tremendo desafio testemunhar hoje no mundo Os valores do reino Esses valores que muitas vezes estão em contradição Com aquilo que o mundo defende E que o mundo considera serem as prioridades da vida Com frequência, os discípulos de Jesus São objeto da irresão e do escárnio dos homens Porque insistem em testemunhar Que a felicidade está no amor e no dom da vida Com frequência, os discípulos de Jesus São apresentados como vítimas de uma máquina de escravidão Que produz escravos alienados Vítimas do obscurantismo Porque insistem em testemunhar Que a vida plena está no perdão No serviço, na entrega da vida O confronto com o mundo gera muitas vezes nos discípulos desilusão Sofrimento, frustração Nos momentos de decepção e desilusão No entanto, convém recordar as palavras de Jesus Eu estarei convosco até o fim dos tempos Esta certeza deve alimentar a coragem Com que testemunhamos aquilo que acreditamos Jesus ressuscitado Apareceu aos seus apóstolos E manifestou-se de modo diferente Consoante a sua fé Lhes permitia reconhecê-lo Agora que eles o viram Escutaram e tocaram Ele podia desaparecer aos seus olhos Doravante É com os olhos da fé Que o verão Mas Cristo quer assegurar-lhes A sua presença Uma outra presença mais real O Senhor cooperava Com eles Confirmando a sua palavra Com milagres Que o acompanhava Assim os apóstolos Tomam-se cheios de poder E portavozes de Cristo Mas os seus atos São ao mesmo tempo Atos de Cristo As palavras que pronunciam São ao mesmo tempo Palavras do seu Mestre Ele está com eles Até o fim dos tempos Os apóstolos desapareceram A igreja permanece E o ressuscitado está sempre com ela Trabalha conosco E confirma as nossas palavras É necessário É necessário que também nós Estejamos com ele Olhar para o céu E partir No livro dos atos dos apóstolos Luca diz que os apóstolos Vendo Jesus elevar-se À vista deles Estavam de olhar Fito no céu Enquanto Jesus se afastava E que se apresentaram Dois homens vestidos de branco Que disseram Homens da Galileia Por que estáis Olhando Para o céu? Conhecemos bem esta tentação De ficar aí Aqui e agora Dito de outro modo De mantermos-nos E se possível Instalarmos-nos naquilo que temos Naquilo que somos É mais seguro Apoiarmos-nos Na nossa experiência Não mudando os nossos hábitos As nossas opiniões Os apóstolos Passaram por isso Eles imaginaram Que a sua aventura Duraria muito tempo Que poderiam instalar-se No reino que Jesus Iria certamente estabelecer Com o convite Do ressuscitado A irem pelo mundo inteiro Pregar a Boa Nova Com a pergunta dos anjos Eles têm que partir Deixar os seus hábitos O seu cantinho de terra Que transformação Não poderão mais parar Devem ir até os confins da terra No seguimento dos apóstolos Os cristãos Afinal Não podem instalar-se A igreja não pode parar Nem fixar-se Num momento do tempo Muito menos andar Para trás Não basta olhar Para o céu Para encontrar solução Para os problemas Acabou A nostalgia do passado Os cristãos Devem ser homens Do seu tempo Sem medo Das novidades Jesus lança-nos Para lá Das nossas rotinas Para que inventemos Hoje Os meios De tornar Compreensível A Boa Nova Como os apóstolos Souberam fazê-lo Ao ir para além Da lei De Moisés E os cristãos São homens Que se deixam levar Pelo grande sopro Do Espírito Santo Que todos nós Possamos nos deixar guiar Pelo Espírito Nesta grande obra missionária E Deus abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.